Esse batom causou na internet, gente. Todo mundo queria saber que batom era esse que eu estava usando. E é esse batom aqui, ó, da Dermosa Hot Lips Matte. Vou mostrar na câmera traseira pra vocês verem um pouquinho mais sobre ele. Olha, o batom vem nesta embalagem e está escrito Hot Lips Matte. Ele tem essa bala aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a embalagem. Olha, esta é a cor. Ele é um vermelho alaranjado, laranja vermelhado, enfim. E a cor está aqui na parte de trás, ó, Hot Lips Matte, na cor 07. E olha, gente, é super macio, entrega a cor de forma uniforme e tem um preço bem legal. Eu vi ele lá na Shopee pra vender. Eu não sei se tem na Shein, é Shein que fala, né? Ou em outros sites por aí. Mas dá uma olhada. Se você gostou, tira a print aí e dá uma pesquisada, que vale muito a pena. Eu amei. Essa cor eu ganhei da Sinara Makeup aqui do canal no YouTube, porque ela é maquiadora, gente. E ela grava vídeos também. Dá uma olhada no canal dela. E ela grava. E ela grava. E ela grava. E ela grava.